Em março, a união entre um homem e uma mulher nasce da paixão. A minha Drica. A chegada dos filhos enche de alegria a vida do casal. Com o tempo, os laços ficam ainda mais fortes. Que coisa linda. E que então poderia destruir a harmonia de uma família. Mãe, cadê a Drica? Em março, estreia Luz do Sol, a nova novela da Record. Mãe, cadê a Drica?